Olá família, Newton da Costa aqui, mais uma vez bem-vindos ao meu humilde canal. Sejam muito bem-vindos, entre ruelas e avenidas, vielas e tudo mais, a gente vai viajar aqui nas ruas de Luanda. É, aperta os cintos e bora bazar, como diz o Paulo Elson, vamos bazar. Eu estou aqui hoje em frente ao cemitério Alto das Cruzes, you know? Eu estou concretamente no bairro Quina X, ali onde está a minha mão, onde apontou a minha mão, é o Quina X. Aqui onde está o cemitério Alto das Cruzes, a gente ainda chama Cruzeiros, é, bairro dos Cruzeiros, mas também é muito pequeno. Miramar já não é tão grande, lá dentro, anda uma beca, até aqui tem um cruzeiro, só aquela faixa bocadilhinho. Daquele lado também tem um pouco, que é só o, o B.O. Quer dizer, esse tipo, são dois quilômetros, um quilômetro, tem lá três bairros. O que é isso? Ah, esse é o hotel. Bonito, hein? Feliz é quem vai estar lá. E aí, então a gente vai andar aqui nas ruas do Quina X, né? Espero que também gostem. Eu não vou me meter daqui, porque eu sei, se eu, eu nunca mais venho aqui, mas eu tenho certeza, se eu ir por aqui, eu vou ir lá embaixo, vou ir lá, vou sair aí naquele lado do, daí do, 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 do Exo Viário. Então não é isso que eu quero, eu vou continuar aqui. Viva Luanda, o que que é isso? Não sei o que é. Aqui onde tem esse, esse edifício, mais lá em frente, é o, o edifício da Unitel. Não é mais, né? Não é mais o edifício da Unitel. Olha, coisa que eu tô espantado, até vou voltar. Não, até não é preciso voltar daqui, dá pra, dá pra, dá pra mostrar. Coisa que eu tô espantado é o semáforo. Esse semáforo que tá funcionando. Há muito, sem querer mentir, há muito tempo, muitos, a Friseu já tá ali, já tem a Friseu. Deve, vai gostar. É uma nova telefone, é rede telefônica aqui em Angola. Que tá aqui pra, pronto, continuando. Esse semáforo que tá aqui, mano, quantas, quantas viagens de Luanda tem semáforo que funciona? Nunca vi, no Zango não tem nenhum. No Zango, aquela linha do Benfica ali, não tem nenhum. Nunca vi, se tem, eu nunca vi. É o Newton da Costa. Nunca vi, se tem. Por isso eu tô espantado, mano. Semáforo a funcionar, em Luanda, são mais trânsito. Tem boa de trânsito, mas semáforo não tem. Tem uma mãe que tá ali no prédio, no primeiro andar, tá ali a olhar. Aqui nesse prédio, eu vivi a mãe do meu, a avó do meu colega. Mó brada, nunca mais lhe vi aquele homem. Estudamos juntos, a sexta classe. É, ó, eu te sinto saudade. Mó brada, mó brada mesmo. Ficamos muito tempo juntos. Ficamos, epa, nos conhecemos na escola. Depois nasceu aquela ligação, amizade e tudo mais. E daí eu depois fui estudar em outro sítio. Ele foi estudar em outro sítio. Nunca mais nos viu. Às vezes penso nele. Mas esse gajo, tem um gajo que falou que ele viu. Mas não sei mesmo se ele viu ou não ele viu. Tinha dito que viu o Gino lá. O Gino. Passando os clientes. E esse prédio que tá aqui, Era o prédio da Uniteu. A Uniteu mesmo. A sede, a empresa de telefonia móvel. E a, tava instalado aqui, Nesse prédio. Mas também já há dois anos. Não é mais. Então, família, esse é o Kinaxixi. Outro no Kinaxixi, né? Como podem ver, vou percorrer aqui algumas ruas. Mas não vou percorrer uma boa parte do Kinaxixi. Vou gravar até onde puder. Porque já tem alguns vídeos aqui gravados. Então não tem como eu deletar aqui pra poder gravar mais tempo aqui no Kinaxixi. Mas esse é o Kinaxixi também. Faz parte do município da Ingombota. Das Ingombotas aqui em Luanda. Que é município de... É município... Calma aí. Essa delineação que funciona agora também é uma confusão do cara. Então, província de Luanda, município de Luanda, distrito da Ingombota. E assim depois mais vem o quê? Bairro Kinaxixi. Ah, é lá, pá. Naquele tempo tava melhor. Província de Luanda, município de quê? Do Kinaxixi. Aliás, das Ingombotas. Depois vinha Kinaxixi. Agora, pode confusar. Cadê tuje? Cadê tuje? Cadê tuje? Ah, tem no Kinaxixi. Bora andar até ali, né? Tem aqui um prédio. Sei lá. É melhor controlar aqui os carros. Sei lá de que prédio se trata. Que é AGT, Administração Geral Tributária. Na verdade, eu nem sabia que era o prédio da AGT aqui. AGT, Administração Tributária. Esse prédio está aqui. Taxa de polícia. Nem vou me dar o trabalho de filmar. Não quero correr o risco de que recebam meu telemóvel. Aqui tem uma escola primária. Escola da Ingombota, 1119. Esse é o prédio da AGT. Mano, também é um prédio grande, hein? Muito grande também, né? Se puder, hein? AGT. Qual é o jovem que não quer trazer esse prédio? Que está aqui com essas barras vermelhas. Qual é o jovem que não gostaria de trabalhar na AGT? Eu gostaria de trabalhar na AGT. Você que está me ver a esse ângulo lá, não gostaria de trabalhar na AGT? Quem não gostaria? Aqui tem uns putos pausados. Estão a fumar. Outros estão a fumar liambo. Outros sei lá se estão a fumar o quê. Casa de frescos. Casa de frescos. Que é uma das casas que vende alimento, né? Comida. O nome como já diz mesmo. Já diz mesmo tudo. Casa de frescos. Esse trânsito também. Esse é aquele que me passou. A avó me perseguiu. Os meninos de rua estão a fumar liambo. Depois ficam aí. Tem fome. Me ajuda. Eu contigo. Vai lá chupar no dedo. Escom. Uma torra aqui em Punento. Não sei o que é. Tem uma rua aqui lá do outro lado. Família. Aqui em Luanda tem muitos prédios que são já do tempo colonial. Muitos prédios antigos. Prédios antigos. Também tem alguns prédios novos. Esse prédio que está aqui. Que está a ser construído. Esse que não tem cor. Essas três torres que estão aqui. Ali tinha o... O... Essa rua dá lá para o outro lado. Ali tinha o... A praça do Quinaxixe. Também tinha o Largo do Quinaxixe. Família. Eu tenho boas memórias desse lugar. Por quê? Porque eu... Vim a comprar disquete aqui na praça do Quinaxixe. Para a minha Game Boy. Eu tinha... Quem sabe no tempo das... Antes das pés. Não sei o que. Primeiro vendo os Game Boys. Não sei o que. Então... Então... Eu... Eu tinha a minha Game Boy. E... E... E vim... Epa... Vim aqui comprar disquete. Né? Vim a comprar disquete. Aí vem... Pegava... Pausava um pouco. Ficava um pouco ali sentado no parque. No parque da... Da Rainha Ginga. Aquela... Esse prédio que tá aqui. É colonial. Você tá vendo um prédio já. Buéueco. Ia. Bora lá. Ia. Epa. Vim a comprar a minha disquete. Sentava ali. E a joga. Às vezes trazia mesmo já o Game. Eu trazia sempre. Que é pra mim sentar já. E jogava. Ficava no parque. Ficava jogar ali. Epa. Era uma coisa boa. Era... Era... Adolescente. Né? Ia sair do ranger pra aqui. Que é pra vir. Comprar só uma disquete. Só que depois demoliram. O edifício. Onde tava. Que era já. A praça. O mercado. Do São Paulo. Demoliram. Demoliram também. O... O parque. Né? Disseram que haviam fazer aqui. Talvez essas torres. Realmente. Há umas torres. Ia ficar um shopping bonito. Ia ser... Acho o maior shopping de África. Um dos maiores. É o maior shopping. De Angola. Algo assim parecido. Ia. Que é esse que... Tá aqui, né? Ia. Prédio é esse que não... Água não vai. Água não vem. Ficamos aqui parado. Até hoje. A obra tá parada. E também tem uns prédios ao lado. Uns prédios que... Acabaram por ser demolidos. Parece que com a obra mexeu aí com a estrutura do prédio. Acabaram por ser demolidos aí. E arrastaram isso aqui. Então uma coisa... Realmente pela estrutura da coisa, se tivesse concluído, isso seria bonito. Agora eu também não sei se será mesmo um shopping, do jeito que tá falando, não. Muito tempo que eu já não passo aqui por essas ruas. Melhor passar. Aqueles hotéis bonitos que vimos ali... Dão, dão pra aqui. Aquela rua que eu não aceitei entrar. Que disse não. Vai me atrever. E só fiz bem. E é mesmo me trazer no sítio onde eu tava pensadão aqui. Onde tem essa torre bonita aqui. Esse prédio bonito. Que vai parar no eixo viário. Aqui tem uma ponte. Onde vem muito gás. Vem fazer... Vem, 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 vem. Vem fazer videogrupe de kuduro. Principalmente os kuduristas gostam muito desse... Dessa mudé boa, meu Deus. Acho que isso é de preto. Hum, tá pipocaia. Em frente de mim tem o Museu de História Natural. Esse é o Museu de História Natural. Esse aqui. Acho que tá... Isso mesmo assim tá funcionando ou tá então em obra? Tá tudo abandonado. Tem lixo aí. Exposição, coleção total. Aqui. Uma exposição. Isso que eu tô a pensar que não tá funcionando. Artes na parede. Algumas artes. O pessoal que tem... Que tem... Que tem feito algumas artes aqui. Nos viadutos. Nas pontas de Luanda. Não sei quem faz. Também não tem assinatura. Mas é uma equipe. Acho que faz parte do governo provincial de Luanda. Que tem feito aqui... Esse tipo de trabalho. E tem ficado bom. Hã? Vejam? Hã? Boa arte. Arte é vida, hein? Não esqueçam isso disso. E a... Aqui... Essa aqui era já... A praça. Que era a praça... Do quê? Do... Do Kinaxixe. Também onde tinha já o parque do Kinaxixe. Onde eu vinha já. Comprava as minhas disquetes. Rua... Gamal. Deixa eu ver. Picharam isso. Rua Gamal. Abdel. What the hell? Naziri. Não consigo ver. Picharam aí. O sítio. E a... Aqui já parece onde tá. Onde é essa estrutura de betão. Onde podia tá. Parece... O busto da Ranha Ginga. Da Ranha Ginga. Como é mesmo o parque da Ranha... Era o parque da Ranha Ginga. Parece que a intenção... Era essa. Esse é o governo da Turquia, né? Aqui tem um viveiro. Acho que continua a ser um viveiro. Lá embaixo já... É um hotel trópico. Se eu descair, vou chegar até na Mutama. Agora não sei. Hum... Tá cheirado bem, já. Oga. Sala. Me faz sentir esse cheiro. Hum... Tem um restaurante aqui, ó. Quem conhece aqui, família? Tem um restaurante aqui. Podem me falar se tem... Isso aqui é um restaurante... Hum... Deu bom cheiro, já. E a... Essa aqui... É onde... É que ela já... O parque... Da Ranha Ginga. Onde também tinha a praça do Quina X. Se demolina a praça... E há... Pra fazer essa estrutura aqui. E até hoje... Palangãozão. Água não vai, água não vem. Vamos embora andar aqui. Eu vou descair, que é pra mim pegar o meu táxi. Viu não? Tá vontade, mano? Eu não vou passar. Já vou arriscar a minha vida. Só que tá vindo assim, bem lançado. Essa rua também tem vários hotéis. Né? Tem casinos. Tem hotéis. E há... Tem... O hotel trópico. Tem o hotel Tivoli. Tem a sede da Tag. Tem um montão de serviços aqui. Ah. E há... Aqui assim. Essa linha. Direita. Que a rua. Avenida. É. Cai só mesmo. Ah, ué Deus, velho. A vida. O jeito da vida é. E elas também todas podres na monta. Se acharem de dar mais bobo a todas gato. A se inclinarem nessas montas com papata. Não falem da G. Monta... Pesada. É. É. O Cuculo. Essas elas estão se atirando na ilha. Vamos já na praia. O clima nem tá pra quê? Pra praia. E a família. E a família. Essa é o Quinaxixa. Ali tem um hotel trópico. Um hotel de cinco... Quatro estrelas. Hotel trópico. Aqui tem uma loja do Arreol. Né? Aqui tem uma... Tem um banco do BFA. Uma agência bancária BFA. Lá do outro lado tem... Também... Uma clínica. Que é a clínica. Qual é o nome dessa clínica? Esqueci. Vou chegar lá pra ver como tomei uma disca aí também. E a mano... Eu acho que a cidade de Luanda carece mesmo de limpeza. You know? Ya. Essa é a nossa cidade. Eu sou o nosso centro da cidade. Então, na minha opinião, como cidadão, carece de limpeza. Tá mesmo suja esse mambo. Ya. Tá suja. Não tá nada limpa. Linha também. Linhas aéreas de Angola. Esse é o prédio da TAG. Né? Que é uma empresa... De aviação. Aviação. Ya. Tudo fica. Aqui, família. Esse é o vídeo sobre o Kinaxixe. Pra quem não conhece o Kinaxixe, aqui é o Kinaxixe. E lá, depois desses dois prédios... Esse primeiro, o segundo... O terceiro prédio, se conseguirem ver... Tem ali o... O prédio, o hotel... Meditex. Essa é a clínica Meditex. Ya, Meditex. Tem, tem... Tem... Tá aqui o hotel trópico, várias bandeiras. A bandeira tem Portugal e já tá toda guapo. Pra parar, parar. E há lixo. Muito lixo aqui. Muito lixo. Tudo na rua, pausado. Pra fumar vlhambas e chete. Epa. Essa é a nossa cidade, né? Bora acostumar com isso. Vou chegar até o hotel Pixana. Depois, termino o vídeo, família. São já 18 minutos. Bora descair. Bora descair, até ali. Hotel trópico. Bora andar. Ê! Banco Bai. Sou cliente do Banco Bai. Banco Bai. Banco Bai também tá me fatigar. Casino Tivoli. Pra quem gosta de apostas, vem aqui pro Casino Joga. E há. Como eu tava dizendo, o Banco Bai tá me fatigar. E há. Eu sou cliente do Banco Bai, né? E há. Epa. Como eu quero os serviços do Banco Bai, não monto o telefone. Vim pro Bai, né? Baixei o Multicaixa Expresso. Fiz tudo. Na hora de ativar, não tá aceitado. Já fui numa agência do Banco Bai. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Pra eles resolverem sua situação. Só pra eles me enviaram um código. Então tá lá. Vamos enviar. Vamos enviar. Só pra enviar um código. Que é pra me ativar o Multicaixa Expresso. No cartão. Nunca me enviaram até os dias do ano passado. Isso foi quando? Em novembro do ano passado. Já estamos em... Ano passado tu a me referir no ano 2021. Já estamos no ano 2022. Né? Mês de março. Quatro meses se passaram. Nunca me enviaram um tal código. Fiquei mesmo ansia. Epa. Acabei por desistindo. Já não quero mais também o código deles. Que eles que se virem lá. Já tá falhando muito ultimamente. Banco Bai que não tinha esses problemas. Agora já temos esses problemas. Desde que eles decidiram. Epa. Enfim. Estamos aqui. Esse é o Hotel Pixana. Pra quem não conhece o Hotel Pixana. É este que tá aqui. Um hotel. Acho que é cinco estrelas. Esse hotel aqui também. Muitos famosos. Figuras. De destaque. Mas se mudo mesmo. Não tem trabalho. Essa ela já querendo. Tá. Até não sei. Já. Já. Tá aqui. Quanta estrelas. Cinco estrelas. Hotel Pixana. Tá ali. Este que tá aqui. Esta estrutura. E a família. Aqui. Terminamos. A nossa viagem. Né. Diz. Essa área. É considerada como áreas dos hotéis. Hotel Trópico. Hotel Tivoli. Agora aqui. Hotel Pixana. Que é o mais grande. Depois vem o Hotel Esquina. Que tá aqui. A frente de mim. Esquina. Hotel. Família. Essa é a nossa viagem. Foi a nossa viagem aqui. Pela cidade de Luanda. Né. Baixa da cidade. Aqui na Xixe. You know. Se você gostou do conteúdo. Mano. Se gostaste do vídeo. Se inscreva aí no canal. Como sempre. Cuca. Essa é da Nucal. Essa é a polícia. Que tem da Nucal. C4 Pedro também. Ali já tem uma publicidade. Que vem de bebida. Aqui mais outra publicidade. De bebida. C4 Pedro com a Ballantyne. É pra gente. A gente se vê num próximo vídeo. Como vocês sabem. Se inscreve aí no canal. Se você gostou do vídeo. Partilha. Comenta. Pra me ajudar ali. Até aqui. Tem essa publicidade aqui. Também de bebida. Boosta. Nos três prédios. Tem publicidade de bebida. Não é uma publicidade de livro. É pra família. Se inscreva aí no canal. Espero que a gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Newton. Da aposta. Como vocês sabem. Tamo junto. Eu fui. Vou pegar o meu táxi. Let it go in my home. Bazei. Fui família.